Olha aqui ó, tá na hora de torcer pelo Brasil, lá na Rússia, rumo ao Hexacampeonato. Vamos junto então? Porque hoje eu vou dar aqui 5 dicas de prata pra quem quer ir assistir a Copa lá na Rússia. Acompanhe então comigo que tem muita coisa legal pra você ficar sabendo. Simbora! Simbora! Simbora não, Simborovski! Dica de prata número 1. Antes de tudo, é lógico que você precisa de um ingresso pra assistir os jogos da Copa lá na Rússia. Se você ainda não garantiu seu ingresso, não conseguiu comprar, ontem a FIFA anunciou mais de 356 mil ingressos à venda ainda pra você que ainda não comprou seu ingresso. Só lembrando que a Copa começa dia 14 de junho e termina dia 15 de julho. Ou seja, tem menos de 100 dias pra Copa do Mundo começar. Se você ainda não garantiu seu ingresso, acessa esse site aqui, que é o site oficial da FIFA. FIFA. FIFA.com barra tickets. E aí você pode fazer lá o seu cadastro e aí diferentemente das outras fases de venda de ingresso, essa fase é pra você já comprar ali na hora e garantir o seu ingresso. Você não participa de nenhum sorteio. Chegou, preencheu o formulário, escolheu o ingresso, pagou, garantiu o seu ingresso. Se você ainda não tem o seu ingresso ainda e ainda tá pensando ir pra Copa, entra agora porque vai até dia 3 de abril essa nova fase de ingressos. Já garante o seu ingresso aí então no site oficial. E aproveita essa dica de prata número 1. E a dica de prata número 2 pra você ver a Copa do Mundo lá na Rússia é o seguinte, se você pensa mesmo em ir, já conseguiu garantir o seu ingresso, que ele é nominal, então não dá pra transferir pra outra pessoa depois que ele foi emitido com o seu nome. Só dá caso você tenha algum parente, caso algum conhecido queira ir, você consegue com tanto tempo de antecedência transferir o ingresso direto pelo site, aí precisa colocar todo o nome novo lá e tudo mais, ver direitinho no site da FIFA que é melhor. Aí você garantiu o seu ingresso, você precisa então ver a passagem e a hospedagem. E aí vai essa dica de número 2. Já tenta reservar a sua passagem agora, já tá meio que em cima, né? Mas ainda dá tempo de você reservar com milhas e também pagando um pouco menos. E como a Rússia é um país gigantesco, vale a pena você criar uma base pra se hospedar. Então um exemplo é você se hospedar, tentar se hospedar em Moscou e de lá partir pra assistir os jogos que você quiser. Principalmente os jogos do Brasil. Como vai ter um jogo do Brasil em Moscou, vale a pena você criar a sua base lá e depois você pega os trens pra ir assistir os jogos em outras cidades. Quanto à hospedagem, dá uma olhada nos sites de busca e pesquisa também no Airbnb. De repente você encontra um apartamento legal, procura também nos hostels, que são os albergues. Vê se você encontra alguma coisa diferente. Ainda um pouco em conta, já reserva logo. Primeiro garante o seu ticket, que foi a dica de prata número 1. Depois garante a sua passagem e a sua hospedagem. E se você tá encontrando passagem muito cara lá pra Moscou direto, dá uma olhadinha nas outras cidades da Rússia e tenta também entrar por outro país ali próximo. Você pode de repente comprar uma passagem pra Varsóvia, na Polônia. E vai que você é um fanático mesmo pro futebol. Que tal de repente ir um pouco antes e já chegar lá em Kiev, na Ucrânia. É lá que no dia 26 de maio acontece a final da Champions League. Então você já pode pegar todo o clima da Copa, lá na Ucrânia. E de repente você vai passeando por alguns outros países, até entrar de trem na Rússia. Uma sugestão é você ir subindo ali, passar pela Polônia. Quem sabe você não conhece também a Lituânia, a Letônia, a Estônia. E aí depois você entra na Rússia pra acompanhar os jogos da Copa. Ó, de repente você consegue uma passagem mais barata pra esses lugares. Ao invés de ficar vendo passagens direto lá pra Moscou, pra alguma cidade da Rússia. De repente vê essas outras opções. Olha alguns outros países ao redor e entra de trem lá na Rússia pra ver seus joguinhos da Copa. Ó. A dica de prata número 3 é justamente pra falar sobre o seu deslocamento, o transporte público na Rússia. Como é que vai acontecer isso? Você antes de tudo precisa fazer um Fan ID, que é uma identidade de fã, direto no site da FIFA pra garantir o seu acesso aos estádios e também pra que você consiga reservar o transporte público grátis. A Rússia já fez um experimento durante a Copa das Confederações e durante a Copa do Mundo, agora em 2018, ela vai disponibilizar centenas de trens gratuitos pra quem é torcedor, pra quem vai acompanhar o seu time. Você pode entrar no trem e viajar de graça pelo país. Até porque os deslocamentos são muito longos. Tem cidades aí que você vai pegar uma viagem de trem, por exemplo, de 17 horas. Mas vai pegar outras de 3, de 4, de 7 horas e aí vale muito a pena. Porque é grátis pra quem tem o ingresso e fez a identidade de fã no site da FIFA. É muito importante fazer o Fan ID antes de entrar no site pra reservar o seu trem, hein? E aí aproveita que é farra mesmo, pega o trem e vai de graça viajando ali pela Rússia pra assistir todos os jogos que você conseguiu comprar em Grécia. E uma outra dica de trem que eu mesmo usei durante a minha visita à Rússia. Eu usei, ó, e foi realmente muito legal. É um trem super confortável, moderno e de alta velocidade. Eu tô falando do Sapsan. É o trem ultra rápido que faz a ligação Moscou e São Petersburgo em aproximadamente 3 horas e meia. Ele é bem legal, muito modernão, bem rapidão. Esse trem não tá incluso no acesso gratuito da FIFA. Você precisa pagar. E aí eu vou deixar também na descrição do vídeo um link pra você ver todos os horários e os preços do Sapsan se você tá pensando em dar um pulo em São Petersburgo ou sair de São Petersburgo pra Moscou. Aproveita, passeia pela Rússia, anda tudo de trem lá. Mesmo que seja lento, vai ser farra, vai ser festa. Se você puder, pega um voo. Se você não quiser pagar, usa o trem. E aí usa o Sapsan também. Se você quiser pagar um pouquinho a mais e garantir alta velocidade pra chegar em Moscou ou em São Petersburgo. É hora da dica de número 4. A dica de prata número 4 pra você que vai pra Copa do Mundo é o seguinte. É muito difícil a língua lá. Falar com as pessoas lá na Rússia é um pouquinho mais complicado. Eu sofri muito porque lá tudo tá escrito no alfabeto cirílico e pouca gente fala inglês. Então a minha dica, a minha sugestão é que você antes de ir pra Copa já baixe aí um aplicativo de tradutor, tradutor offline pra você não ter nenhum problema na hora de pedir uma informação ou então pra pesquisar ali uma estação de metrô, por exemplo eu tinha que ficar contando o número de estações pra saber se eu tava descendo certo. Verificar o símbolozinho assim é bem difícil. Eu acho que na Copa vai ser um pouco diferente principalmente porque vão ter muitos voluntários e certamente vão fazer algumas placas de sinalização em inglês. Mas já vai com tradutor no seu aplicativo pra facilitar. E uma outra informação importante pra você saber é que a moeda oficial da Rússia é o rublo. Então você pode sair do Brasil com dólares ou euros e trocar nas casas de câmbio pela moeda local. Mas se você quer evitar essa bitributação que é você pagar uma taxa ao comprar dólares e euros aqui no Brasil e pagar uma outra taxa quando você chega lá na casa de câmbio na Rússia pra trocar por rublos, faz o seguinte já compra rublos aqui no Brasil e aí já sai com a carteirinha cheia com um bolso cheio de rublos pra chegar lá e não ter que comprar não ter que se preocupar. E aí você também lembra de habilitar o seu cartão de crédito pra uso no exterior. Não esquece disso porque senão você não consegue passar o seu cartão em nenhum lugar lá, beleza? E a dica de prata número 5 essa é muito importante pra evitar qualquer dor de cabeça a mais durante a Copa. você vai lá, ó é pra torcer pelo Brasil não é pra passar nenhum problema não então faz o seguinte contrata um seguro de viagem se você comprar a sua passagem de avião no cartão de crédito confere se o seu cartão de crédito já oferece um seguro de viagem como esse seguro normalmente é um pouquinho baixo faz um seguro de viagem complementar e se você já tem alguma doença aí se você tem algo pré-existente alguma doença pré-existente é bom você conferir se o seguro de viagem inclui esse item na pólice ah, digamos então que eu tenha um problema nos rins já tenha pedra nos rins já tive vários problemas de pedra nos rins no Brasil eu preciso colocar lá que eu tenho uma doença pré-existente na verdade eu pago pela pólice que inclui o item doenças pré-existentes porque se acontece alguma coisa durante a viagem relacionado a essa doença que eu tenho pré-existente o seguro só vai pagar tudo se eu tiver contratado com esse item na pólice fica bem atento a isso realmente muitos imprevistos podem acontecer durante a viagem e é bom estar preparado eu já ouvi e já li vários casos que aconteceram alguns acidentes e é muito importante ter um seguro de qualidade com uma cobertura muito boa e se você tem doença pré-existente inclua esse item na pólice e aí vai tranquilo só pra ó torcer pela nossa seleção rumo ao EXA e ó não tem essa conversinha de medalha de prata não eu até troco o meu nome pra Cristiano Ouro se o Brasil for EXA vou lá no cartório e vou mudar pra Cristiano Ouro é isso que eu vou fazer não quero saber não e aí vamos pra copa então tá tudo certo ó ainda tô vendo aí talvez eu consiga chegar lá na Rússia quem sabe mas se você gostou desse vídeo dessas 5 dicas de prata pra quem vai a copa do mundo na Rússia deixa aí o seu joinha deixa o seu like compartilha pra muita gente aí também saber dessas dicas porque vai que tem um amigo aí que tá indo pra copa do mundo esse felizardo esse sortudo e é bom saber tudo isso que eu falei antes de começar a viagem e não se esquece se inscreva aqui no canal pra acompanhar mais dicas de prata e muitas experiências sobre Eat, Travel, Smile comigo Cristiano Prata até amanhã hein te vejo amanhã em mais um vídeo mais um episódio UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU